Detox Produções O Número 1 da NETE O Moá danser O Moá passa Guanyado Ele vai sair sangue anual 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 ��라고 Eu vou começar Eu vou começar ti 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 sample O que o gaga vem devagar Que eu caga-te, 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 que eu caga-te É nóis, na Pupu Tá aqui mais um toque pra dançar, tá aqui o toque pra te barcelhar Tá aqui mais um toque pra dançar, tá aqui o toque pra te barcelhar Fom vamos lá tira, vamos lá mets, vamo lá danse, vamos lá pais, 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 paisik Não vai lá GANADU! 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 Stop! No doubt I do it Detox Produceis O número 1 Tanete!